Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa Igreja nos apresenta para esta terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 13, diz assim Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem um pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de um embate, uma discussão teológica, digamos assim. Jesus está diante dos fariseus e de alguns mestres da lei, os quais eram lideranças religiosas daquele tempo. Os líderes religiosos davam muito trabalho para Jesus. Qual é o grande questionamento? Eles jamais entrariam em casa para comer sem tomar um banho, sem lavar bem as mãos, porque eles poderiam ter tido contato com pessoas impuras. Quando eu falo de pessoas impuras, não é apenas uma doença, que até que faz certo sentido. Por exemplo, dentro da Covid a gente usava álcool em gel com medo de se contaminar e também ter a Covid. Mas aqui ele está falando da impureza, até impureza em relação à questão de pecado. Então, ninguém queria ter contato com uma mulher que estivesse menstruada, alguém que fosse leproso, nem que a lepra pudesse pegar em você, mas é porque aquela pessoa era amaldiçoada. Então tem uma certa compreensão interior de que nós somos superiores e que aquela pessoa é uma pessoa amaldiçoada. Eu não devo ter um contato tão grande com alguém assim. E aí o que acontece? Eles questionam porque os discípulos de Jesus não seguem isso. Note que essa dinâmica de lavar bem as mãos não estava escrita na Bíblia. Na verdade, era uma tradição com tema minúsculo que era passada de boca em boca entre os fariseus. Eles tinham aquilo que nós costumamos chamar na teologia de uma certa Torah oral, ou seja, uma Bíblia oral, que muitas e muitas vezes estava acima dos próprios escritos sagrados que eles tinham. E o que acontece? Partindo disso, eles questionam Jesus porque eles não seguem as tradições dos antigos. E aí Jesus chama eles de hipócritas. A palavra hipócrita, no contexto grego, significava aquelas pessoas que atuavam no teatro. Então ele estava dizendo assim, vocês são grandes atores. Falam uma coisa, mas fazem outra. Na frente do povo é assim, por trás é outra coisa. Por quê? Jesus mesmo utiliza o texto de Isaías. Vocês honram com os lábios, mas o coração está longe. Vocês cultuam a Deus, mas o que vocês estão ensinando são coisas apenas humanas. E aí Jesus mostra um exemplo. Um dos mandamentos que se existe é o de honrar pai e mãe. Eu quero te explicar o contexto desse mandamento. Esse mandamento existe exatamente porque os pais e mães iam ficando muito velhos. E muitas vezes, naquele contexto do Antigo Testamento, os filhos não cuidavam, não zelavam dos pais. E aí, esse mandamento vem justamente diante disso. Honrar o pai e mãe justamente o quê? Dar dignidade nos seus últimos dias. Não é usufruir dos bens dos pais e não também ajudá-los. Vamos pensar no hoje. Roubar a aposentadoria dos pais. Roubar os terrenos dos pais. E por aí vai. Então, não é nada coerente. E aí, o que é que Jesus diz? Mas vocês fazem o quê? Vocês dizem que é coerente chegar e dizer assim. O sustento que vós podereis receber de mim é corban. Ou seja, eu não posso dar a vocês. Eu não posso sustentar a vocês porque isso é algo consagrado ao Senhor. Então, em outras palavras, eu não cuido de vocês porque isso é de Deus e eu não posso dar a ninguém. Gente, é muito similar, mas muito similar, a realidade que a gente vive hoje. É muita gente passando fome. É muita gente sentindo o que comer. E muitas vezes a gente diz assim, não, isso é que eu não posso dar porque foi Deus que me deu. Eu não posso ofertar ao outro. Eu não posso partilhar com o outro. E por aí vai. O que os fariseus e os escribas estavam fazendo era exercendo o egoísmo. Quantas vezes nós somos egoístas? Colocamos em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, somente eu, eu, eu e eu. Amados irmãos e irmãs, aprendamos com Cristo a esvaziar-se de si mesmo. A dar-se sem esperar nada em troca. E nós possamos, amados irmãos e irmãs, compreender que a vontade de Deus precisa estar em primeiro lugar. Não sejamos hipócritas como os fariseus e os escribas. Não sejamos pessoas que tenham uma pose bonita, usamos uma máscara bonita. Mas, no fundo, a gente não ama a Deus de todo o coração. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.